Shabbat Shalom O que é de sacrifício? A pessoa que fez uma coisa errada Ela trazia um animal específico Que a Torá mesma manda Ela mandava através do Coen, do sacerdote Ela matava, sacrificava Esse animal E queimava esse animal pra Shem Numa grande fogueira que ele tinha Dentro do Betamidach, do templo Algumas partes Alguns tipos de animais eram comidos também Alguns tipos de animais eram queimados totalmente Mas, no geral É isso aqui, que uma pessoa fez uma coisa errada Ela trazia um sacrifício Pra perdoar E essa questão é uma questão Muito delicada, que é difícil de entender Como pode ser que uma pessoa Faz uma coisa errada Faz um ato, a princípio, que não tem nada a ver Trazer um animal E esse animal perdoa o que ele fez O que tem a ver com isso? O que tem a ver com o ato errado que ele fez? Além disso Uma outra pergunta que a gente pode fazer É que Bom A princípio isso aqui é jogar dinheiro no lixo Pega um animal Uma vaca Um carneiro Custa muito dinheiro Quantos quilos de carne dá pra conseguir com uma vaca? Ao invés de matar Ao invés de queimar Uma fogueira E transformar em cinza E jogar no lixo Pega esse animal Dá pra um pobre Dá pra uma instituição Vamos matar Vamos fazer carne Fazer um churrascão Pra todos os pobres da cidade É muito mais lógico Que isso aqui vai trazer perdão Pra uma pessoa Que vai fazer um ato bom Pra talvez compensar o ato mal que ela fez Mas a gente tem que entender pessoal Tem que entender que esse assunto não é nada simples Os comentaristas da Torá Já tentam Explicar O assunto dos sacrifícios E dão muitos 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 Motivos Pra essa mitzvah Por exemplo O Rambam O Maimonides fala Que um dos motivos de corbalão De sacrifícios É pra E contra O costume que tinha de idolatria Na antiguidade Tinha uma questão de idolatria Que faz um sacrifício Pra idolatria Pros deuses Então Pra ir de Pra ir de De encontro Com essa necessidade Do ser humano De fazer sacrifício Pra idolatria Deus inventou Um tipo de De serviço Através de sacrifícios Pra próprio Deus Mas o Rambam O Nakhmanides Que viveu Uma gestão Depois do Maimonides Já pergunta Que não pode ser isso Por que não pode ser Porque afinal de contas A Torá já conta Que o Noé Muito antes Da Torá ser entregue Muito antes Do Betamigdash O tempo ser construído O próprio Noé Do Dilúvio Já fez um sacrifício Não só isso Tá escrito Que o próprio Adão O primeiro homem Logo que o mundo Foi criado Ele já fazia sacrifícios Então com certeza Essa questão de sacrifícios É uma questão Muito mais profunda E um motivo Muito mais profundo Que a gente tá Entendendo aqui Com certeza Tem muita questão De Kabbalah Envolvida Com certeza O sacrifício Não é só um ato Físico Que a gente vê Um animal sendo morto E queimado Isso que com certeza Muda Muita coisa Nos mundos espirituais Porém Eu queria apresentar Pra vocês A explicação mais simples E talvez mais lógica Do motivo Dos sacrifícios Uma coisa Que a gente pode Aprender por dia a dia É uma coisa Que a gente pode Entender melhor Não só A questão dos sacrifícios Também todas As mitzvot da Torá É sabido que O objetivo da Torá Que Deus deu a Torá Pra gente Não é um objetivo Pra gente ser Que nem macacos Que cumprem mitzvot Que cumprem mandamentos Uma pessoa come kasher E come Sem pensar Uma pessoa Come matzah Daqui a pouco é pesach Come sem pensar E um robô Vira um robôzinho De cumprir mitzvot Óbvio que o motivo Não é esse aqui O motivo Isso aqui Todos os comentaristas Concordam com isso aqui Que o motivo Interior Das mitzvot Da Torá É mudar a pessoa O motivo é Elevar a pessoa Transformar a pessoa Num ser humano Num ser humano melhor Mais elevado Se a gente pudesse Resumir em uma frase O objetivo Da criação do mundo E do homem A gente falaria o seguinte Que o homem Foi criado por Deus Pra se melhorar Se elevar E através disso Se parecer mais Com Deus E se aproximar Mais dele O objetivo É a gente se melhorar E se aproximar de Deus Através da nossa melhoria Através do nosso Crescimento espiritual E óbvio Que cada mitzvah E mitzvah É ligado com esse conceito Não existe uma mitzvah Por mais ilógica Que seja Que não tenha Objetivo Que é melhorar a pessoa No final das contas E os korbanot É muito claro Que é esse objetivo O sacrifício Como funcionava A pessoa fez Uma coisa errada Por exemplo Ela desculpiu o shabat Ou ela não come o kasher Ou ela fez Alguma outra Transgressão da Torah O que ela fazia A Torah tem o objetivo De melhorar a pessoa O que a Torah manda A Torah manda Pega um animal Porque é um animal Porque não Objeto Pega um animal Que simboliza A tua parte animal A parte animalesca Que está Dentro de cada pessoa Em pessoa E quando a pessoa Faz uma transgressão Faz uma coisa errada É essa parte Que está Se expondo Toda pessoa Tem uma parte Divina Uma parte elevada Uma parte também Uma parte animal baixa E quando a pessoa Se deixa levar Para a parte baixa Ela É chamada De um animal Pega um animal Que é comparado Com o que você fez Naquele momento Que fez uma coisa errada Pega um animal E traz ele Para o Betamigdash Para o templo Nesse animal Vão ser feitas Três coisas Essas três coisas São O resumo De tudo Que o homem faz Durante a vida dele E durante o dia a dia dele O que o homem faz Os atos do homem São divididos em atos Na prática Tem a parte Da fala E tem a parte Do pensamento Três partes Que compõem As ações do homem Ação Fala E pensamento E agora No próprio sacrifício A gente vai também Aplicar essas três partes Para tentar Interiorizar Os pensamentos Que a gente quer Aplicar na prática E tentar melhorar A própria pessoa A pessoa fez uma coisa errada O que ela faz? Traz o sacrifício Traz o animal Ela primeiro Ela tem um Tem um certo ato Que ela tem que botar A mão em cima do animal Para como se fosse Santificar esse animal Para ser sacrificada agora Ela vai estar fazendo Um ato em cima desse animal E de novo Imaginando Que esse animal Poderia ser ela E deveria ser ela Porque ela fez uma coisa errada Ela fez uma coisa contra Deus Então ao invés de Deus Mandar um raio E acabar com ela Deus me livre Ele dá a chance Da pessoa refletir A pessoa apoia a mão Em cima do animal É uma das formas Um pré-requisito Para o animal ser aceito No metamindash E ela vai falar Com a boca Exatamente o que ela fez de errado É o que é chamado De vidui Que a pessoa Confessa O que ela fez Não confessa Para o rabino Ou para outro líder espiritual Como em outras religiões fazem E sim Confessa para Deus Fala quando conversa com Deus Acham Desculpa Olha o que eu fiz de errado Eu me arrependo Isso aqui começa a influenciar a pessoa E por último Isso aqui vai chegar Nos pensamentos da pessoa A pessoa vai se arrepender Do que fez Isso aqui vai influenciar a pessoa De uma forma Que ela nunca vai esquecer Tratando o metamindash No templo Um lugar super super especial Um lugar gigantesco Em que todo mundo Todos os judeus Do mundo inteiro Viam para aquele lugar Para conversar com Deus Para pedir para Deus Deus por favor Aceita Nossa Aceita Nosso arrependimento E volta A ter o relacionamento Que você tinha com a gente antes Eu sei que eu fiz Uma coisa errada Eu sei que através Do meu erro Eu me distanciei de você Por favor, Hashem Volta para a gente Volta para perto da gente Quando a pessoa fala E a pessoa age A pessoa pensa Isso aqui É a receita perfeita Para ele mudar Para ele se levar espiritualmente E para ele se aproximar mais de Deus Esse é o objetivo final Dos korbanot Dos sacrifícios E de novo Esse é o objetivo final De cada mitzvah e mitzvah Se melhorar Que o ser humano se eleve E se aproxime de Deus Cada vez mais Obrigado E Shabbat Shalom E aí